Salve, salve rapaziada, tranquilidade, mano hoje eu trago aqui pra vocês a primeira partida gravando na nova season, mano tá incrível essa temporada velho É basicamente o mapa mudou bastante, as armas também tem várias armas novas e é isso, agora tem que acostumar com essas armas né, espero que vocês gostem aí, comenta desses locais qual é o seu preferido, beleza? Espero que vocês gostem aí do vídeo, assista até o final e mano, só depois que acabar tá, só depois, se você quiser assistir o vídeo onde tem a minha reação do evento ao vivo, vê lá Também aproveitei pra usar o agente de origem né, que é a categoria 1 desse passe de batalha e é isso, mais tarde sai o vídeo da minha primeira partida de arena na nova season, pode ocupar Deixa um likezinho, se inscreve no canal, compartilha e nada da gruta voltar hein, oh beleza Rapaziada, já tô aqui velho, vou falar um negócio pra vocês, eu achei uma SMG que quase que eu mato o cara, mano, mas não deu, mas ela é muito top, tá ligado? É uma SMG nova aí, muito boa Essa dose eu fiquei meio com recém de usar rapaziada, é a minha terceira, tipo, partida, tá? Primeira gravando Mas vocês foram muito ruins, e se eu falar o que que nós vamos fazer? Deixa eu só ver um negócio, ainda é campo de futebol aqui no parque, né? Basicamente velho, eu vou cair aqui onde era a Torre Salgada, que é o Orde Street, o Decrepto, eu sei que é um local bem estranho Mas enfim, nós vamos dropar lá velho, e basicamente eu vou testar as coisas com vocês, mas pelo menos em uma Game Boy eu prometo que eu vou cair aqui na Torre, ok? Não vou ser bundão Cara, bobinas, três suelas também, né? Vocês viram? Voltou igual era antes, da hora Eu tava zoado já das bobinas, ai velho, tiraram o meu drop, mano Tiraram o ponto zero, na real ainda tá, né? Mas deve tá caindo um bilhão de caras aqui Na real, mano, nas partidas eu já sei onde eu vou costumar dropar na arena e nesses negócios, eu vou cair aqui, ó Ah, mano, caiu o cara lá, eu acho que aí eu pego e vou pra lá Também tem galinha, tem um lobo, mano, eu tô muito hypado Mano, agora, mano, acabou a minha aula, velho Não vou sair mais do videogame, na moral, mano Cara, que arma é essa, mano? Que merda é essa? Nossa, horrível, horrível, horrível pelo jeito Essa arma parece ser uma merda Já vamos pra lá, pode ir pra... Nossa, veio o arco, mano Mano, pior que eu não sei mudar o smoot Ah, mano Ah, tá Mano, não dá pra mudar o smoot, rapaziada Na moral, eu tô todo perdido Eu tô literalmente um batata Não que eu não era, eu já era um batata, né? Então dá na mesma Rapaziada, rapaziada Tô aqui com o nosso lutezinho Cara, tipo assim, parece que eu fiquei mó tempo Mas na real não Os caras aqui tão se matando muito rápido Agora vamos pra distrito decrépto, né? O melhor local do mundo, né? O melhor nome do mundo E eu já só tô com arma que não tá no game no momento Cara, eu tô ansioso pra esse arco, velho Mas eu não tô com muita expectativa que eu sou horrível com essas armas Se fosse só com essas armas, né? Cara, olha como que tá o prédiozinho de torres Calma aí, tem um cara bem aqui Mas é pamp isso Não, se tem um galho improvisado, eu não Não consegui jogar com ela, velho Calma aí, rapaziada O cara tá aqui, velho Ah, cê tem um vericórdia Calma lá Nossa, velho, matei, mano Ah, velho, até que é boa essa 12, velho Essa MG é improvisada Eu vou trocar por essa arma que eu não botei fé E eu vou abater o quitão e vou levar o rifle improvisado Ó, velho, os caras tão tryhardando demais, tá ligado? Ué, que é da agonia que eu não sei arrumar o sleuth Davi, qual a sua opinião sobre essa 12 aqui que você testou? Rapaziada, eu vou ser bem interessante com vocês Eu gostei pra caramba Mano, tem um bote ali, rapaziada Pra matar ele, só que eu sei que tem um player, mano Mano, parece que é um pouco fatais um pouco, né, galera? Galera, galera, consegui arrumar o meu loot E agora eu quero tentar matar aquele bote ali, tá ligado? Mano, tem um bote ali, tá ligado? Boa, matamos Cadê a arma do cara, velho? Ó, a Spengarde improvisada A alavanca ainda tá no jogo, rapaziada Vocês estão ligados? Se dá ou não? Eu acho que saiu, mano Não, calma aí Deixa eu fazer uma box pra fazer isso Eu ainda não sei fazer isso rápido Aí, é nice Fiz o que eu pedi Agora vamos pra cima do player E pelo que eu vi, não tem item mítico Não tem item mítico Eu já tô com 0 metros Aquele bote sumiu Eu acho que o cara matou Sei lá Nossa, meu galto tá fazendo um barulho assim Ah, velho, miserável é um gênio Nossa, velho Já aperta 12, tá ligado? Nossa, eu tava com 0 de ouro Eu acho Nice Os caras também não tão bem ainda com as armas, né? Eu também não tô Mas aí fica mais fácil De matar Essa arma aqui é tipo uma casa É muito impossível de acertar tiro Só porque eu falo isso Eu já acertei um monte Nice Nossa, velho Eu acho que essa dose ia ser meio ruim O que que é isso? É uma vara de péssica, mano? Ah, não Tem shieldinho Calma aí Nossa, vai cair um drop aqui Que será que vem no drop? Davi as armas Teve uma mudança muito grande, né, rapaziada? Mas eu até agora tô gostando demais, tá ligado? Quero saber como que vai ser o meta, tá ligado? Eu acho que essa dose aqui tem que ser meta, mano É muito OP Ah, essa é tipo aquela SMG, tá ligado? Que tem Cara, eu quero achar agora Pra finalizar bem o vídeo, tá ligado? Que já sei que eu perco Alguma arma Algum animal, tá ligado? Tá ligado, bicho Mano, vamos pegar com os novos NPCs ali Tem um novo NPC Agora nem é caça-treta, rapaziada Já matamos uns Mas dá pra matar ele? Eu acho que ele só tem geolográficos Vamos ver se aí tem algum Geogolgo especial, mano É uma NPC, né? É a Weewon Ou Weewon Nossa, ela me droppa, tá dura? Que da hora, velho Sem OPG, rapaziada Tem um player ali Mas como eu disse Eu não quero caçar treta Eu quero caçar Novidades agora, né, mano? Isso nem é uma desculpinha de novo, né? Mano, se eu acabasse já com o Vitória Royale Ia ser muito insano, né, mano? Eu me rapei Mano, eu vou vazar, tá ligado Deu bem errado Ah, mano, meu gato está me atrapalhando Mano, eu pensei que eu Eu pensei que eu Sei lá, velho Mas enfim, rapaziada Essa foi a nova season De verdade Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Deixem seu likezão bravo Se inscreve no canal Compartilha Já consegui fazer a gameplay Então com a gente, Jones E por enquanto Que eu mostro aqui pra vocês A nova season, beleza? É isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Tá insano essa season Já o país O passe de batalha Faz missões Tá bem Legal de jogar E é isso Valeu, falou Tchau